Olá pessoal, bem-vindos à Teoria Antropológica 2. Essa disciplina tem um desafio grande pela frente, que é dar conta dos múltiplos desenvolvimentos teóricos da antropologia na segunda metade, em especial na segunda metade do século XX. Ora, falar da trajetória teórica de um campo disciplinar é sempre um desafio e pode se enfrentar de várias maneiras diferentes. A gente tem primeiro que desmanchar aquela ideia de que a ciência vai caminhando linearmente, com descobertas sucessivas, como quem põe um novo tijolinho no muro e assim o muro vai subindo e vai se formando a parede daquela disciplina científica e tal. Isso não acontece assim nem nas ciências exatas. E vocês certamente já ouviram falar do clássico trabalho do Thomas Kuhn, a estrutura das revoluções científicas, em que lá nos anos, já nos anos 1960, ele desmanchava essa ilusão de que uma disciplina da ciência se faz por sucessivos acúmulos de descobertas e invenções que vão produzindo todo um edifício conceitual daquela ciência e cada nova geração acrescenta algo a mais, um novo andar na casa e assim o prédio vai subindo. O Thomas Kuhn, fazendo história das ciências duras, da matemática, da química, da física, da biologia, ele vai mostrando que não é bem assim que a coisa acontece. O que você tem em geral é os pesquisadores ou a comunidade de pesquisadores de uma área tendo durante um determinado tempo um consenso sobre o jeito certo de fazer pesquisa naquela área, o tipo de pergunta que pode ser formulado naquela área, que tipo de experimento é aceito, que tipo de método é aplicado. Isso tudo funciona bem durante um período de tempo numa área da ciência. E esse conjunto de crenças, de valores, de métodos exemplares, de teorias exemplares que vão dizendo como você deve fazer pesquisa ali, é o que ele chama de o paradigma de uma determinada área durante um determinado tempo. E essa fase em que as pessoas seguem um paradigma é o que ele chama de ciência normal. Então toda ciência tem uma fase de ciência normal em que ela se desenvolve, os pesquisadores, seguindo um conjunto específico de paradigmas daquela área. Mas o que acontece de tempos em tempos é que a maneira normal de se fazer ciência naquela área começa a produzir certas insatisfações na comunidade. Já não responde mais as perguntas como respondia antes. Os dados que surgem já não se enquadram no modelo paradigmático anterior. E de tempos em tempos os paradigmas entram em crise. E aí novas tentativas de adaptar os dados ao paradigma vão surgindo. Muda um pouquinho o paradigma aqui e ali, mas ele continua sendo um conjunto coerente de formas validadas pela comunidade de fazer pesquisa naquele período. Até que lá pelas tantas já não funciona mais. Aí vão surgindo novas explicações, novos modos de fazer pergunta, novas perguntas, novos modos de fazer pesquisa, até que algum consiga se estabelecer como o novo paradigma. E aí esses períodos de mudança paradigmática que o Thomas Kuhn chama de revoluções científicas. Um bom exemplo, que está lá no livro do Thomas Kuhn, é a teoria do flogisto, por exemplo. Hoje em dia, quando a gente fala em combustão, a gente está explicando como é que o fogo surge e como é que ele opera a partir de uma invenção bastante recente, feita pelo Lavoisier. Mas antes disso, na química, a teoria predominante para explicar por que as coisas pegam fogo era a ideia do flogisto. Então você tem a ideia de que todo material possui um elemento interno, chamado flogisto, que quando exposto a uma chama, esse flogisto é liberado daquele material e sai dali de dentro na forma de fogo. E assim se explicaria o fogo. Não como uma reação química entre o oxigênio e a matéria, mas como a liberação do flogisto. Essa ideia era tão forte na química do século XVII que vários experimentos foram feitos para calcular quanto de flogisto cada material tinha. E aí começaram, os experimentos começaram a mostrar se pesava-se o material antes, depois incinerava-se e pesava de novo e via a diferença de peso. Aquilo é o flogisto que saiu no material. Até que com o desenvolvimento de balanças muito precisas, começou-se a descobrir que alguns elementos químicos, alguns materiais, depois de incinerados, ficavam mais pesados do que eram antes. E isso dá então um curto circuito no modelo paradigmático da teoria do flogisto. Ora, o que se faz então? Você joga fora a teoria do flogisto e vai pensar em coisas novas? Não. Os paradigmas têm um peso grande na maneira como as pessoas fazem pesquisa, em uma determinada fase normal da ciência, e eles tendem a se manter. As pessoas, os cientistas se apegam a eles. E eles têm longa vida. Eles não morrem assim tão fácil. Então, as pessoas tentavam, os pesquisadores tentavam encontrar explicações possíveis ainda dentro daquele paradigma do flogisto. Então, talvez existam alguns materiais que têm um flogisto de peso negativo. Então, quando o flogisto sai, o material fica mais pesado, porque antes o flogisto fazia ele ficar mais leve. Ia se tentando adaptar o paradigma para os dados novos que já não funcionavam dentro daquele paradigma. E vai demorar muito tempo até que esse paradigma comece a entrar em crise. E quando o paradigma está em crise, aí é que há oportunidade de surgirem conceitos, perspectivas completamente novas que fujam do paradigma e respondam melhor as questões que aquela área está trazendo para a pesquisa científica. E aí, então, só aí é que há condição de surgir uma proposta como a do Lavoisier, de que a combustão seria, na verdade, uma reação química, não tem nada a ver com o flogisto e tal. Mas é preciso que o paradigma vá se desgastando, para que uma nova percepção, uma nova forma de entender a questão e de formular mesmo perguntas e de fazer, então, os experimentos surjam. E quando isso acontece, boa parte do conhecimento produzido, à luz do antigo paradigma, simplesmente perde utilidade. Então, não é aquele muro que está sendo levantado aos pouquinhos e constantemente. Quando você tem uma mudança de paradigma, boa parte do que foi construído antes simplesmente cai por terra e você recomeça um processo de acúmulo de conhecimento e de produção teórica sob outras bases, sob as bases do novo paradigma. A ciência, portanto, e qualquer história disciplinaria é feita de rupturas, de avanços e recuos, de conhecimentos que eram mais válidos durante um tempo e foram perdendo validade na medida em que o paradigma mudou, mas que deixam marcas. E isso não é diferente na antropologia. Talvez até um pouco a diferença do que acontece nas ciências duras, onde quando um paradigma cai por terra, ele simplesmente desaparece. Hoje ninguém vai fazer pesquisa na astronomia pressupondo que o sol gira em torno da terra. Esse paradigma geocêntrico desapareceu e ninguém mais fala nisso. Não faz sentido você propor um projeto de pesquisa baseado nesse paradigma do geocentrismo. Então, nas ciências humanas, nas ciências sociais, os paradigmas não se sucedem assim. Eles convivem. E é por isso que o primeiro texto da nossa disciplina, o texto do George Stocking, se chama Tradições Paradigmáticas na História da Antropologia. Ele prefere não chamar esses momentos de construção do conhecimento antropológico a partir de um determinado modelo, de um conjunto de questões e tal, ele não chama isso de um paradigma. Ele não chama isso de uma tradição. Uma tradição que foi paradigmática durante um tempo, mas que não desaparece e que muitas vezes convive com outras tradições paradigmáticas. Então, eu optei por a gente começar o curso com esse texto do Stocking porque ele ajuda a gente a entender, assim, em uma ampla leitura, como é que a gente pode dar sentido às diferentes interpretações que o século XX trouxe, em especial na sua segunda metade, para o que é fazer pesquisa em antropologia. Quais foram as diferentes tradições paradigmáticas, como é que diferentes centros de pesquisa, diferentes pesquisadores foram entendendo o que é fazer a ciência normal, a pesquisa normal em antropologia. Que tipo de pergunta a gente tem que fazer, o que a gente tem que buscar. E isso ajuda a gente a, se a gente conseguir construir, assim, uma estrutura para localizar esses autores e essas formas de pensar o que é fazer antropologia, e isso vai ajudar a gente a caminhar melhor ao longo desse semestre no grande número de autores, nomes, livros, obras que a gente vai ler. Se a gente não tem essa perspectiva inicial, fica difícil, fica parecendo que a gente está zanzando entre autores, ideias, teorias, mas e como elas se relacionam? O que uma tem a ver com a outra? Como que cada uma delas foi organizando uma forma específica de entender e pensar o que é o fazer antropológico e como que elas foram produzindo, portanto, diferentes tradições de antropologia ao longo da segunda metade do século XX e que não necessariamente apagavam uma a outra. Elas conviveram, então não tem aquela que já ninguém mais usa. Elas vão voltando com o tempo, renovadas, questões que eram postas lá no começo do século XX são retomadas depois, mas já com outro olhar, já bebendo um pouquinho mais de uma ou de outra tradição. Então a gente vai ter aqui essa trajetória ao longo desse semestre de conhecer essas principais questões e como que elas foram sendo reinventadas ao longo da segunda metade do século XX por diferentes tradições paradigmáticas dentro da antropologia. Bom, ainda assim, é possível a gente contar de várias maneiras a história desses desenvolvimentos teóricos numa disciplina. Se vocês olharem o nosso programa, vocês vão ver a escolha que eu fiz de como organizar de uma maneira um pouco mais didática e coerente essas idas e vindas, essas retomadas de questões na antropologia ao longo do século XX. E eu escolhi organizar isso a partir de dois conceitos que foram estruturantes na história da disciplina. o conceito de estrutura e o conceito de cultura. Vocês certamente vindo de teoria antropológica, um deve estar com uma boa discussão sobre cultura a partir do Boas, dos seus alunos, da escola culturalista americana na cabeça. Então eu resolvi começar pela estrutura. E depois a gente voltar para a cultura a partir de como ela foi, esse conceito retomado em outros termos na segunda metade do século XX. Então nós vamos ter um primeiro conjunto de textos discutindo diferentes concepções de estrutura, a estrutura no seu sentido mais Radcliffe-browniano, da escola do estrutural funcionalismo britânico, o seu sentido mais associado a sistemas de pensamento e de classificação simbólica, a partir do Lévi-Strauss e do estruturalismo francês. Mas notem que eu não estou trabalhando aqui com a ideia de escolas nacionais. Ah, então é assim que os antropólogos franceses pesquisam, é assim que os antropólogos britânicos pesquisam. Por quê? Porque a gente vai ver que há autores de diferentes nacionalidades, de diferentes países, que vão adotando essas tradições paradigmáticas. Então é assim que a gente vai ter, por exemplo, um Marshall Salins, que é um antropólogo americano, trabalhando com uma noção de estrutura francesa, vinda do Lévi-Strauss, e atualizando questões que eram importantes para a antropologia americana nos anos 70. É assim que nós vamos ter um outro antropólogo americano, Clifford Geert, também atualizando a ideia de estrutura e ligando ela à ideia de cultura. Então, o que a gente tem que ter em mente aqui é que isso não são escolas nacionais, nesse sentido de que formou-se ali um núcleo, e todos os pesquisadores daquela escola, daquele país, pensavam assim. Elas são, de fato, como diz o Stocken, tradições paradigmáticas que vão marcar debates importantes na antropologia ao longo do século XX e que se dão globalmente em diferentes centros de pesquisa, em diferentes países e que vão buscando fazer, elaborar novas perguntas que ajudem a entender um dilema que é o dilema definidor da antropologia, que é como é que a gente explica a nossa unidade enquanto espécie, entender um pouco o que configura aí esse universalismo do Antropos, e, ao mesmo tempo, uma espécie que se organiza, organiza suas formas de vida de maneira tão variada localmente, essa diversidade do étnus. Bom, e não é por acaso que o George Stocken começa o texto dele justamente por aí, dizendo que se a gente quer encontrar um fio condutor comum às várias tradições paradigmáticas da antropologia é essa oscilação. Ora, algumas indo mais para uma explicação mais geral, de encontrar as leis gerais de funcionamento da vida social, na espécie humana, e outras mais focadas nesse mistério da diversidade das formas culturais, das formas de organização social e na produção dessa diferença. E é claro que cada uma vai tentar desenvolver uma dessas dimensões a partir de ferramentas e perguntas específicas. A gente poderia, voltando lá e fazendo aqui uma rápida retomada do fio da meada dessa trajetória, para a gente poder localizar melhor depois os autores que a gente vai enfrentar aqui, com quem a gente vai conversar ao longo desse semestre, o Stocken volta aí até o século XIX, mostrando para a gente que havia, naquela época, duas grandes tradições no pensamento europeu para dar conta desse desafio. Bom, e essas duas tradições, uma era, na verdade, se desdobrava em duas, uma era uma tradição diacrônica que buscava explicar a diversidade humana em função da passagem do tempo. Os seres humanos vivem diferentemente porque, embora tenham uma origem em comum, foram se espalhando pelo mundo e isso foi produzindo diferenças. E outra, sincrônica, que dizia, não, os seres humanos são muito diferentes ao longo do mundo porque têm origens diferentes. surgiu aqui, mas surgiu lá, mas surgiu lá, e cada um, portanto, com uma origem diferente, tem uma forma diferente de vida. Esse primeiro conjunto, essa tradição diacrônica, o Stocken nos lembra que se desdobrava em duas, na verdade. Uma tradição bíblica, muito assente numa história da humanidade fundada lá na mitologia cristã, e que vem de uma tradição judaico-cristã, na verdade, de que a origem seria única, somos todos filhos de Adão e Eva, e já vivemos uma época de ouro, o tempo do paraíso. A passagem do tempo foi nos degradando, e nós somos hoje uma sombra daquilo que já fomos no início da nossa espécie. Então, é uma leitura diacrônica, que fundamenta a diversidade na passagem do tempo, mas que vê o tempo como um elemento de degradação. Tem um sentido aí de que o tempo vai enfraquecendo as formas de organização da vida social. A outra é a tradição desenvolvimentista, que via que a origem humana podia ser única, mas que a passagem do tempo ia fazendo com que as várias sociedades humanas que iam se dispersando pelo mundo fossem evoluindo, se desenvolvendo e aprimorando as formas de vida e de organização da vida coletiva e da vida social. Essa tradição desenvolvimentista, vocês estudaram ela muito bem já em Teoria Antropológica 1, é o que dá origem ao evolucionismo cultural. Essa ideia de que as formas culturais evoluem de formas mais simples para formas mais complexas e vão se aprimorando. Então, aqui a passagem do tempo é vista como progressiva, como algo que traz progresso e desenvolvimento, e não degeneração da espécie. Por outro lado, a tradição sincrônica buscava explicar essa diferença no fato de a gente ter origens diversas. A espécie humana teria surgido em vários lugares do globo, em diferentes momentos, e por isso essas diferenças que a gente vive hoje. Ora, com a Revolução Darwinista, no século XIX, essa hipótese poligênica perde força. E no campo de uma comunidade científica ou disciplinar, a tradição bíblica também vai sendo deixada de lado. E aí a explicação que vai se tornando hegemônica e vai virando a tradição paradigmática da antropologia no século XIX é essa sincrônica progressista, que é o evolucionismo cultural. Bom, no início do século XX, vocês vão lembrar também, do semestre passado, essa tradição paradigmática do evolucionismo cultural começa a sofrer duras críticas. De um lado do Atlântico, por Boas, e pela sua forma de conceber o que seria o método comparativo na antropologia, então o Boas diz, essa hipótese evolucionista tem um problema. ela está baseada na comparação de coisas incomparáveis. Você não pode comparar elementos deslocados do seu contexto. Você tem que entender um elemento cultural como parte de um contexto muito específico, que é o que ele chama de cultura. E esse contexto é que vai fazer aquele elemento ganhar um significado específico. Então, o que você deve comparar não são os elementos isolados, mas as várias culturas, como totalidades fechadas em si mesmo, com uma história particular que precisa ser conhecida por meio de uma arqueologia, associada a um determinado povo que se relaciona com o ambiente, por meio de uma antropologia biológica, que produz uma determinada forma específica de comunicação entre os grupos e as pessoas, portanto, com apoio de uma linguística, e que desenvolve, então, esse contexto particular no qual as coisas ganham sentido, que é a cultura, e esse é o objeto da antropologia cultural. Então, essa crítica do Boas ao evolucionismo faz com que essa tradição paradigmática do evolucionismo cultural nos Estados Unidos vá sendo deixada de lado, vai perdendo força. Temos aí o que poderia ser uma revolução científica dentro do campo da antropologia, que é deixar de lado de vez o paradigma do evolucionismo cultural. Talvez seja das tradições paradigmáticas antropológicas, a única que realmente foi abandonada no século XX. Por outro lado, do outro lado do Atlântico, na Europa e na Grã-Bretanha, o evolucionismo também vai sofrendo críticas fortes, mas não exatamente com base no método comparativo. Não é o método comparativo que é um problema, o problema está no fato de que esses autores evolucionistas estariam reduzindo a complexidade de sistemas sociais a uma resposta utilitária. Na medida em que uma instituição social, uma função social, fosse perdendo utilidade, ela desaparecia, e outras mais úteis iam surgindo. Então, há uma crítica ao utilitarismo que diz que não é por aí que você entende, até porque, para você reconstituir historicamente essas mudanças, nós não temos material histórico para isso. Então, vira uma história da carochinha, vira uma falsa história o que esses autores evolucionistas estão nos contando. é muito mais uma projeção dos seus preconceitos e das suas visões de mundo do que, de fato, pesquisa científica. Então, se a antropologia quer ser uma ciência, ela tem que trabalhar com dados concretos. E quais são os dados concretos? Ora, são aqueles que o pesquisador tem acesso quando está em campo. E é por meio, então, dessa invenção do trabalho de campo, de longa duração, como vocês já viram com Malinowski, com Radcliffe Brown, que a antropologia britânica rompe com o evolucionismo cultural. Não mais antropólogos de gabinete, pensando em histórias da carochinha, que mostram como determinadas instituições sociais foram perdendo utilidade, se transformando em outras, evoluindo de mais simples para mais complexas. Não. Agora a gente tem que trabalhar com as coisas como elas são e como elas estão nesse momento. Então, se começa a desenvolver, em especial na Inglaterra, mas também numa certa tradição continental na Europa, uma preocupação com a pesquisa sincrônica. Eu faço um recorte no tempo, aquilo que eu vou estudar é um sistema social vivo, operando agora, como ele está funcionando agora, que é o que eu tenho acesso, que é o que eu posso fazer por meio da etnografia. E depois, claro, eu vou comparar os diferentes achados etnográficos e comparar o que? Não os elementos fora de contexto, mas comparar os sistemas sociais que foram descritos por meio das várias etnografias feitas mundo afora. Esse modelo de fazer e produzir antropologia ganha muita força a partir dos anos 1920 e vai formar o que o Stocking chama de um período clássico da antropologia, de 1920 até o pós-guerra, que é quando fazer antropologia é basicamente ir para um lugar distante, fazer uma etnografia daquela forma de organização social em busca da compreensão das estruturas daquele sistema de organização social. O Stocking, assim, já desenha para a gente um cenário com duas grandes tradições para a gente ter como orientadoras de onde pendurar os nossos autores, que são ambas críticas à tradição paradigmática do evolucionismo cultural. De um lado, uma tradição assentada no conceito de cultura, que tem boas como referência principal, advogando que a antropologia deve fazer uma investigação histórica detalhada de formas de vida e de organização social, assentada na ideia de entender um determinado contexto que dê sentido à vida social naquele lugar, chamado de cultura. Entendendo a cultura, portanto, como pluralista, como relativista, como livre de qualquer determinismo biológico ou geográfico. O Kreber, que foi aluno do Boas, sintetiza isso na expressão de que a cultura seria algo super orgânico, que está para além da nossa dimensão física, material como espécie. E, a partir daí, você tem uma série de desenvolvimentos na antropologia americana, com a segunda e terceira geração de antropólogos formados pelo Boas, com a ideia de cultura e personalidade, com a ideia de vincular esses coletivos doadores de sentido para a vida a determinadas formas de pensamento, de concepção do que seja o ser humano. E, de outro lado, uma tradição mais centrada na ideia de compreensão sociológica de sistemas de organização social em busca da sua estrutura, que é a raiz da escola estrutural funcionalista, muito assente nas tradições de pesquisa dos ingleses, com o Ratliff Brown, Malinowski e os seus estudantes, a partir dos anos 20, 30. uma preocupação que parte, como eu disse, dessa crítica ao utilitarismo intelectualista, no método de pesquisa do evolucionismo cultural, mas que vai se desenvolver muito com a preocupação de entender as relações sociais entre grupos e muito em diálogo com as teorias de parentesco, tentando entender os sistemas de parentesco como os elementos básicos da formação de estruturas sociais entre diferentes povos. E, nessa tradição, a história não importa tanto. O que importa é a compreensão daquele retrato, daquele instantâneo que o pesquisador vai ter da vida social no momento em que ele está lá fazendo o seu trabalho de campo de longa duração. É, portanto, uma concepção muito mais sincrônica do que deva ser buscado na pesquisa antropológica. No período clássico, em que há essa etnografização do fazer antropológico, isso se espalha pelo mundo e passa a ser a regra de se fazer pesquisa em antropologia, ir para um lugar, ficar muito tempo lá, seja para produzir uma interpretação mais assente na história e na cultura, seja para produzir uma interpretação mais assente na estrutura social e na rede de relações presentes realmente existentes entre grupos e pessoas ali. Mas a regra é, vamos para lá, ficamos lá. E esse vamos é e foi sempre o ocidental, o pesquisador branco, norte-americano ou europeu, indo para terras distantes, em geral, as colônias, ou os espaços que gravitavam em torno do país de origem desse pesquisador, mas que teria, então, formas de organização nativas muito específicas e o desafio, então, desse pesquisador era se familiarizar com essa diferença, com esse exótico. Isso muda no pós-segunda guerra mundial. Quando você tem um processo de descolonização de boa parte do mundo, de movimentos nacionalistas que vão lutando para que essas antigas colônias se tornem estados-nação, países independentes, e que, portanto, aqueles grupos tribais que eram estudados na primeira metade do século XIX, deixam de ser indígenas, nativos, e viram cidadãos de um estado-nação independente. E isso levantou uma preocupação grande na comunidade antropológica, que era a de dizer, bom, então agora a antropologia vai perder o seu objeto. É o que nos anos 60 se chamava de a crise moderna da antropologia. A antropologia agora não vai ter mais grupos tribais para estudar, porque estão todos se modernizando, estão todos seguindo um modelo ocidental de vida. E aí é preciso, então, que novas formas de compreender o fazer antropológico surjam, porque senão não haverá mais o que pesquisar na antropologia. Por outro lado, esse modelo etnográfico centrado num pesquisador ocidental indo para uma realidade diferente começa a sofrer críticas de intelectuais locais, nativos, dessas antigas colônias, que vão, eles também, virando antropólogos e dizendo, não, é preciso encontrar também modelos teóricos que não sejam centrados exclusivamente nas preocupações originadas nesses centros de pesquisa euro-americanos, mas que respondam a questões e visões de mundo de outra natureza, de outra ordem, mais plurais, mais diversas. E isso vai criando uma pressão para a antropologia ir se globalizando, de fato, também na teoria e não apenas nos seus objetos de pesquisa. Bom, essas mudanças que são bastante significativas no contexto do pós-segunda guerra é que vão ser os desafios que a gente vai ver logo mais, mais especial na segunda parte desse nosso curso, que vão obrigar os antropólogos a revisitar esses conceitos de estrutura e de cultura, mas dando a eles outros sentidos, ou buscando novas perguntas que respondam a esses desafios de rápida transformação social pela qual o mundo do pós-guerra vinha passando e que estejam também mais atentos a diferentes cosmovisões na produção da própria teoria antropológica, de maneira que ela não expresse apenas um universo de preocupações euro-centrado, ou ocidental-centrado, euro-americano, enfim, mas esteja mais sensível a perceber e compreender as dinâmicas locais desses processos de transposição da modernidade ocidental em contextos marcados por outras formas de dar sentido ao mundo e de organizar a vida social. Bom, esse aí, então, é o nosso desafio nesse semestre, essa vai ser a nossa trajetória. É desafiador porque a gente tem muita história acontecida aí no século XX, na teoria da antropologia, mas temos um tempo curto, ainda mais nas condições adversas que a gente vive hoje com um ensino mais distanciado e passando por um contexto de pandemia. Eu espero que vocês deem uma olhadinha cuidadosa no nosso programa e espero que esse texto do Schrocken ajude vocês a construir um quadro geral para a gente começar a dar sentido aos textos que a gente vai lendo à medida em que a gente for lendo e discutindo esses textos para que vocês não se percam tanto assim. É inevitável, claro, alguma sensação de meu Deus, quantos nomes, quantos autores, quantas ideias, a gente fica sempre um pouquinho perdido, mas aos poucos a gente vai produzindo para nós mesmos uma finalidade didática alguns agrupamentos, algumas formas de dizer ó, esse autor está mais próximo dessa ideia, mais próximo daquela e eu acho que esse texto do Schrocken é por isso que ele está aqui como primeiro texto ajuda a gente a fazer essa retomada do fio da meada e a encontrar um mapazinho ainda que muito simples e esboçado para guiar as nossas próximas leituras. E vamos começar a partir da próxima, da primeira unidade do curso justamente com a ideia de estrutura em dois autores fundamentais da antropologia no século XX que é o Radcliffe Brown e o Lévi-Strauss mas isso já é assunto para a nossa próxima aula façam uma boa leitura do Schrocken e a gente se encontra na terça-feira na aula síncrona para conversar sobre as dúvidas questões que vocês tenham ou que tenham surgido a partir dessa leitura um grande abraço para vocês e até a próxima e até a próxima.